Olá, eu sou a Fafá e uma história eu vou contar. Mas antes, lembre-se de se inscrever aqui no canal para saber quando tem vídeo novo. E eu quero contar uma novidade para vocês. Agora eu tenho um podcast chamado Conta Pra Mim, em que eu conto histórias junto com o Tiago, do canal Paizinho Vírgula, para vocês ouvirem em qualquer tocador de podcasts. Como eu sou nova nessa área, para saber como funciona, como faz para ouvir e tudo mais, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, ok? E esse trabalho que eu faço aqui no canal Fafá Conta é independente, minha gente. Não tem nenhuma empresa patrocinando essa maravilhosidade aqui. Para que ele exista, é necessário bastante investimento. E quem contribui para que ele continue no ar, para que eu continue gravando novas histórias e conteúdo bacana para as crianças no YouTube, são vocês, os adultos legais que veem valor no que eu faço por aqui. Para contribuir também, saiba como em fafaconta.com.br barra apoie. Me ajudem a chegar na minha meta. Estou muito longe dela ainda. Não é legal saber que você ajuda para que chegue em bons vídeos de qualidade para as crianças por esse mundão afora. É. Então agora, vamos ativar a minha antena captadora de histórias? Um, dois, três e... Já! A cena aqui para o céu aponta capte uma história que a Fafá conta Valentina morava num castelo na beirada do longe, lá depois do bem alto. E a princesa não entendia por que a rainha e o rei passavam o dia todo fora de casa. Eles diziam para ela que precisavam trabalhar. Mas a Valentina não conseguia entender por que um rei e uma rainha tinham que trabalhar. A princesa não entendia por que os pais dela tinham que sair antes de o sol engatinhar. Por que? Todo dia eles tinham que descer lá do castelo. Por que? Eles tinham que descer e subir aquele tanto de vezes. E a menina entendia menos ainda quando o rei e a rainha diziam que só saiam do castelo para a princesa ser alguém na vida. Valentina vivia dizendo que não queria ser alguém na vida. Ela dizia que já era alguém e pronto. Não precisava ser mais ninguém. Mas os pais da Valentina explicavam que um dia ela ia entender por que eles realmente precisavam descer do castelo. Mas aquele dia nunca chegava. E Valentina que só tinha ouvido para o descabido continuava sem entender. porque uma rainha e um rei precisavam trabalhar. Porque eles precisavam descer do castelo para fazer muitas coisas lá embaixo em vez de ficar o tempo todo com ela. Quando os pais da Valentina saiam ela ficava com uma tia. Uma donzela de costela parecida. E a tia da Valentina com voz de buzina gostava de dizer para os vizinhos que a menina tinha uma beleza que não cabia em página de livro. É verdade. A beleza da Valentina cabia mais era no olho de quem conhecia ela de perto. Porque só quem chegava perto da Valentina é que via que a princesa tinha orelha de abano para escutar com chicho de nuvem e perna comprida para pular pensamento. O riso da Valentina esparramava pelo rosto que nem um gato espreguiçado. E ela também tinha uns óculos espichados que ficavam ali na frente dos olhos feito guarda-sóis transparentes. Então quem conhecia Valentina de perto não entendia como uma princesa assim podia viver ali tão longe de tudo como se longe de tudo não pudesse existir boniteza. Além do mais ninguém explicava direito para a menina onde é que ficava esse tal de tudo. bem na realidade Valentina achava que tudo era ali onde ela vivia. E mesmo quando os dragões do lugar apavoravam todo mundo e cuspiam fogo e barulho por todos os lados a rainha e o rei cercavam o castelo com pensamentos bem esticados e acalmavam a filha contando histórias para ela dormir. E a princesa gostava de mostrar para as amigas que o castelo onde ela morava tinha torre com escada enloarada e porta de asa aberta. Valentina também mostrava que a cama em que ela dormia tinha a vontade guardada para a noite e cheiro de abraço amarrotado. E o castelo da Valentina tinha brilho que transbordava da sombra. O quintal da Valentina tinha galo que esfregava o berro no muito cedo. O quarto da Valentina tinha vista para dentro e cortina que abria a ideia e ela ficava um tempão olhando para um monte de outras paisagens de caber em um suspiro. E ela olhava para frente olhava para trás olhava para os lados olhava para cima olhava para baixo. Aliás foi num dia assim olhando para lá embaixo na beira de outro longe que a Valentina viu o tal lugar que as pessoas chamavam de tudo. E a princesa foi com os olhos e com os pés conhecer tudo de perto. A rainha e o rei diziam para a filha que era perigoso descer do castelo sozinha que lá embaixo tudo era bem diferente de onde eles viviam e por isso foram junto. Só que quando chegou lá pela primeira vez Valentina achou que em tudo as meninas eram todas iguais afinal todas usavam as mesmas roupas todas falavam do mesmo jeito todas gostavam das mesmas cores dos mesmos passeios das mesmas pessoas todas queriam as mesmas coisas o tempo todo na curva do bem no fundo naquele lugar as meninas sonhavam em ser princesas mas Valentina não queria ser princesa princesa ela já era onde quer que estivesse e ela ficava toda sorrida sempre que descia junto com a rainha e o rei e lá de baixo apontava onde os três moravam no meio de um bocado de outros castelos num morro do Rio de Janeiro logo depois do mais longe de tudo essa foi a história do livro Valentina escrito por Márcio Vassalo e ilustrado pela Suta publicado pela Global se você gostou espalhe esse vídeo por aí curta e assista mais histórias que eu contei por aqui beijo tchau